Olá meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader e seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula do nosso canal. Prazer muito grande poder compartilhar conhecimento com você. E não aguentando mais o assédio do pessoal que gosta de setup, que gosta de trade system, que gosta de estratégia formatada, pré-definida, eu resolvi, principalmente pro Renko, muita gente migrando pro Renko pela facilidade de interpretação do gráfico, por ser um gráfico sem ruído, um gráfico mais claro na identificação de pontos de suporte, resistência, inversões de mercado, entre outras coisas. E eu pensei, muita gente perguntando, Oliver, cria um setup pra gente no Renko, cria uma estratégia pra gente no Renko, a gente sabe que você não é muito fã de passar, eu realmente não sou, ficar passando setup pra gente, mas se fosse pra passar alguma coisa pra gente no Renko, o que você faria, Oliver? Bom, aí eu pensei com meus botões aqui, eu falei, eu preciso ajudar o iniciante. Muita gente começa a construção de conhecimento com setups, com estratégia. E eu falei, eu preciso criar uma estratégia, um setup, que atenda a demanda do iniciante, que não entenda muito bem o que eu vou falar, de repente, nesse vídeo, mas que inconscientemente ele esteja sempre do lado certo da operação, que ele tenha uma probabilidade de poder ter sucesso na operação. E qual que seria esse setup? Eu falei, cara, existem várias maneiras de se criar algo objetivo, um treinicício objetivo, um setup, uma estratégia. Eu poderia chamar essa estratégia de estratégia vencedora, como o pessoal fala na internet, poderia chamar essa estratégia de como fazer 200 reais por dia, não vou fazer isso. Não vou fazer isso, vou manter a qualidade do nosso material sem ter um conteúdo apelativo e querer vender ilusões para as pessoas. Isso é para você que está começando agora. Para de ficar procurando. Setups de 80% a 90% de acerto. Isso não existe, tá bom? Isso não existe. Para você que está chegando agora no canal, sinto lhe informar. Sinto lhe informar. Mas, para você que está começando agora no canal, Oliver, então, por que você vai passar um setup se você não acredita em setups pré-determinados? Eu acredito na construção de conhecimento. E eu acho que esse setup que eu vou montar com você ao vivo aqui, não sei se eu vou fazer isso em um ou dois vídeos, vai te ajudar a você definir no Renko, no Renko, um operacional muito bem determinado. Porque é um setup que, eu vou explicando por cima, não tenho um objetivo nesse vídeo para iniciante de exaurir o tema, é um setup que te ajuda a entender questões de fluxo dentro do gráfico de Renko. Questões de fluxo dentro do gráfico do Renko. Virada de saldo delta, momentum delta, volatilidade. É um trading system visual objetivo que ajuda a ter essas parametrizações de setups objetivos. Vamos lá, então, para o setup. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o gráfico de Renko. Eu vou fazer aqui no 5R para dólar e 15R para índice. Isso pode mudar. Você pode testar no 3R. Abaixo de 5R para dólar, eu já não gosto muito por causa da volatilidade do mercado. E abaixo de 10R para índice, eu não gosto muito. Você pode fazer 10R, 15R, 20R, 25R para índice. 5R, 7R, 10R, 15R para dólar. O que você achar melhor. Tudo bem? O que você achar melhor. O tamanho do box não importa. O que você achar importa é quanto menor o box, mais ruído você vai ter. Você entende? Mas, no modo geral, eu recomendo 5R para dólar e 15R para índice, podendo ter algumas variações do tamanho. Primeiro de tudo, você vai colocar o seu gráfico de Renko no seu Profit. Enfim, eu vou fazer para o Profit aqui. No 3D também tem indicadores similares que você pode baixar. Inclusive, no meu Telegram. Os indicadores que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, você baixa no meu Telegram. No meu Telegram. Bem simples. Vou até deixar aberto aqui o meu Telegram para mostrar para vocês aonde você baixa. Muita gente me pergunta. Olha, eu não achei. Onde que está? Deixa eu pegar aqui o Telegram. Deixar ele aberto para você já ter noção do que eu estou falando. Está aqui o nosso Telegram. Deixa eu trazer aqui na tela. Está o nosso Telegram. Você vem aqui e coloca LZ. Aqui, LZ Aggression Plot. Está aqui. LZ Aggression Plot 2. Você vai baixar esse indicador, que é uma regra de coloração. E você também vai baixar Ravoc. Digita Ravoc. Ravoc no nosso Telegram. Dá OK. E daí você tem alguns indicadores Ravoc aqui. Opa, perdão. Dentro do Telegram. Tem que ser dentro do Telegram. Aqui, olha. Dentro do Telegram, você digita aqui Ravoc. Ravoc. E você vai achar dentro do Telegram. Mas que coisa. Eu não estou conseguindo procurar aqui. Estou procurando no lugar errado, né? Eita, trader. Ravoc. Você vai achar Ravoc aqui no nosso Telegram. E você vai aqui. Ravoc Volume. E Ravoc, o que eu recomendo que você vai baixar? O Ravoc Volume. Tudo bem. E o Ravoc WCCI. É isso aqui que eu vou usar com vocês. Está bom? Então, baixe no meu Telegram. Entre no meu Telegram. O link do meu Telegram está na descrição dos vídeos. mais recentes do YouTube. Não peça para eu mandar por e-mail. Que eu não vou ficar mandando. Tudo bem? Baixe aqui. Legal. Vamos começar pelo dólar. 5R no dólar. O setup que eu posso dizer que é um setup vencedor. Se você tiver disciplina operacional, sim. É um setup que me ajudou muito. Muito no começo da minha caminhada. Quando eu não entendia direito o fluxo. Quando eu era só grafista. E quando eu migrei. Quando eu migrei do gráfico de candles para o gráfico de renko. Muita gente está fazendo isso. Inclusive, estou no mercado real. Conta o mercado real. Aliás, aqui do dólar rolando. Vamos lá, então. Primeiro de tudo. Você vai baixar a regra de coloração. Lá do Leonardo Zambiase. LZ Aggression Plot 2. Eu recomendo que você deixe as cores do box do renko bem neutras. E aí você clica com o botão direito. Uma vez que você baixou o indicador. Para você que é iniciante. Inserir regra de coloração. Procura lá. LZ Aggression Plot 2. Está aqui. Do Leonardo Zambiase. E insere no seu gráfico. Tudo bem? Pronto. Você tem aqui a regra de coloração. De maneira muito resumida. Essa regra de coloração é baseada em desbalanceamento de oferta e demanda. Saldo delta. Quanto maior o saldo delta comprador. Mais escuro o verde. E quanto maior o saldo delta vendedor. Mais... Perdão. Estou falando bobagem. Quanto maior o saldo delta comprador. Mais cintilante vai ser esse verde. Mais destacado vai ser esse verde. E quanto maior o saldo delta vendedor. Mais destacado vai ser esse vermelho. São dois tons de verde. Dois tons de vermelho. Não tem erro. Não tem erro. Tudo bem? Bacana? Então é uma regra de coloração baseada em saldo delta. Basicamente quando você trabalha com essa regra de coloração. Ele está dizendo o que para você aqui. Essa regra de coloração diz o seguinte. Aqui a força é compradora. Aqui a força é compradora. Aqui a força preponderante é vendedora. Muita força é vendedora. Força é vendedora. Muita força é vendedora. Tudo bem? Força compradora. Muita força compradora. Força compradora. Entende desta forma. Tudo bem? Então ele mostra a força direcional. A aposta direcional. O delta. O desbalanceamento. Quem que venceu o cabo de guerra? Oliver. Mas olha aqui no topo. O comprador venceu o cabo de guerra. Aqui o preço reverteu. Calma que você vai entender onde eu quero chegar na nossa estratégia. Com essa regra de coloração. Depois que o preço reverte. Você caracteriza uma absorção aqui. Isso aqui é uma absorção de topo. E depois eu vou explicar para vocês. Fica nesse vídeo. Nessa série de vídeos. Que é um setup extremamente vencedor. Proativo. Para você que está começando. E gosta do gráfico de Renko. E quer trabalhar questões de fluxo. De forma visual. Dentro do seu gráfico. Tudo bem? Então é uma regra de coloração. Baseado em saldo delta de agressão. Oliver. O que é saldo delta? Vai procurar no meu canal. Tem muita coisa. Basicamente é a força de agressão. Quem venceu na composição de cada box do Renko. É a força direcional do mercado. Legal. Primeira situação. Então uma coisa que você vai procurar sempre. Uma coisa que você vai procurar sempre. É sempre uma virada de saldo delta. Como assim? Olha. Uma virada de saldo delta. Quando você tem. Eu quero que você procure dois patamares. De sinal visual. Você vai procurar esse primeiro sinal visual aqui. Esse trinômio aqui. Um saldo delta vendedor. Uma barra neutra. E um saldo delta comprador. Entenda esta barra. Sem coloração. Sem destaque. Como uma barra neutra. Tudo bem? Então é uma virada de saldo delta. Um saldo delta vendedor. Uma barra neutra. E uma virada de saldo delta comprador. O que isso significa para você? Inversão de fluxo. Inversão do domínio dos vendidos. Para o domínio dos comprados. Isso é uma inversão de fluxo. Simples assim. É uma inversão. Da força vendedora. Exaurir o movimento. Acabou a força vendedora. Uma barra neutra. E ir para uma força compradora forte. Pessoal. Eu não quero usar termos muito técnicos. Esse vídeo é para iniciantes. Tudo bem? Beleza. Então a primeira coisa que você vai procurar. É esse trinômio. Digamos assim. Uma barra vendedora. Aí a inversão. E uma barra compradora. Outro sinal visual. Qual que você vai procurar. É a inversão. Sem uma barra neutra. Sem ter essa barra neutra no meio aqui. É a inversão. Do delta vendedor. Para o delta comprador. E vice-versa. Não precisa ter três. Apenas dois. De um virando para o outro. De uma maneira muito agressiva. Um delta comprador. Virando delta vendedor. E vice-versa. É isso que a gente vai procurar. Principalmente. Principalmente. Em renovação de novas máximas. Ou novas mínimas. Tudo bem? Mas é isso aqui que eu quero que você procure também. É isso aqui que eu quero que você procure. Uma inversão de delta forte vendedor. Para um delta forte comprador. Isso aqui que eu quero. Um delta forte comprador. Para um delta forte vendedor. Você está vendo? É isso aqui que eu quero que você procure. Ou você vai procurar isso aqui. Ou você vai procurar. Esse trinômio aqui. Que é justamente. Essa barra neutra. Um delta comprador. Uma barra neutra. E um delta vendedor. É isso que você vai procurar. Aonde que eu vou procurar? Principalmente. Renovações de novas máximas. Ou novas mínimas. Beleza? Mas não só nesses lugares. Beleza? Você entendeu o gatilho operacional. Eu estou tentando resumir. Fluxo para você aqui. Estou tentando resumir. Fluxo para você aqui. Isso é uma pegada. De fluxo. E eu não vou explicar porque. Que é uma inversão de fluxo. Uma exaustão de movimento. Uma absorção. Não vou falar isso. Esse vídeo é pre-iniciante. Tudo bem? Eu estou tentando resumir. Ser o mais sintético. Dar um setup para vocês aqui. Que tem a ver com a dinâmica do preço. Essa regra de coloração. Ela tem a ver com a dinâmica do preço. Isso porque é uma regra de coloração baseada no saldo delta. Não é uma regra de coloração baseada em cruzamentos de McD, McDonald's, cruzamentos de médias móveis, bandas de Bollinger e todas essas porcarias que você aprende por aí. Que eles falam para você que é sinal operacional. Eu fico impressionado como vocês caem nisso o tempo todo. Mas tudo bem. Tudo bem. Vocês estão começando agora. E eu entendo. Esse é um vídeo para iniciantes. Aí o que acontece. Então vamos... É isso basicamente. Uma virada de um saldo comprador para um saldo vendedor. Ou o contrário. Ou seja, é uma virada agressiva de delta. É uma virada agressiva de delta. Ou uma virada com exaustão. Três box ou dois box. Legal. Quando? Em renovação de novas máximas e novas mínimas. E aonde mais? Aonde mais? Que isso você vai procurar. Tudo bem? Agora para poder entender aonde mais eu vou colocar um indicador chamado que a gente vai baixar lá que é o Havoc WCCI. Havoc WCCI. Vamos colocar o Havoc WCCI aqui na nossa estratégia operacional. Ele vai vir configurado aqui de 10,100. Eu recomendo 10,50 ou 17,72. Por que, Oliver? Então, curto 10 e longo. Vamos colocar 50. Ou 17,72. Tanto para dólar como para índice 10,50 ou 17,72. Tá bom? Vou colocar 10,50 aqui. Legal. O que é a WCCI? Eu estou tentando... Tem vários vídeos no canal. Vários vídeos no canal que facilita a interpretação da CCI. Eu tenho vários vídeos no canal. O que você vai procurar na CCI? Deixa eu até ampliar agora aqui. O que você vai procurar na CCI? A média preta é a média rápida. O histograma cinza é a média longa. Tudo bem? É a média longa. O que você vai procurar aqui? Você vai procurar uma fuga. Um distanciamento. Um pico de distanciamento da média rápida para com a média longa. Tudo bem? É isso que você vai procurar aqui. Perceba. Olha só. Eu quero que você entenda. Você vai procurar isso aqui. Essa fuga. Olha onde está a média longa. A média longa e a média rápida. Esses picos. Essas fugas de fractal. Essas fugas sobremaneiras. Quando esses picos de volatilidade. Esses picos de volatilidade. Esses picos de volatilidade. Quando há esse pico agudo. Diagonal. De fuga. Da média rápida. Em relação a média lenta. É uma possibilidade de você estar buscando. Está buscando. Esse sinal visual do gatilho que eu falei para você. A virada do box. Do renco. Não é só então. Em renovações de novas máximas ou mínimas. É também quando isso acontecer. É quando isso acontecer. Isso é um segundo filtro da nossa estratégia. Isso é o segundo filtro da nossa estratégia. Detalhe. Detalhe. Se o movimento te der em tendência clara. Direcional compradora. Para e pensa na sua cabeça. Não vai entrar contra o movimento comprador direcional. O mercado está subindo. Já 30 pontos no dólar. E toda vez que ele respira. Ele respira dois box de renco. E você quer ficar entrando contra a tendência de alta. Não seja bobo. Procure esse sinal. Para fazer a favor da tendência. Por favor. Eu falo para vocês. Porque se não o cara ficar preso no setup. O cara vai ficar entrando contra a tendência. Quando aparecer o sinal. E vai ficar sendo estopado. E vai falar que a culpa é do setup. Não é. Esse setup funciona muito bem. Em mercados laterais. Nas renovações de novas máximas. Novas mínimas. Ou em mercado de tendência. Para entrar a favor da tendência. E se for contra a tendência. Que seja uma tendência que não seja muito forte. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. E daí. Então. Vamos agora ver essa informação que eu passei. Vamos pegar. Essa virada de box de renco. Dessa regra de coloração. Junto. Em confluência. Em harmonia. Com essas marcações. Com essas fugas aqui. Isso que eu quero que você olhe. Toda vez que a gente tiver uma fuga aguda. Que nem essa aqui. Se tiver essa virada agressiva. Que eu falei para vocês. Você teria um gatilho operacional. Você teria um gatilho operacional. Por exemplo. Vamos ver aqui. Isso é o mercado de hoje. Isso é o mercado de hoje. Perceba aqui. Vamos ver aqui. O mercado de hoje. Quando você tem essa virada agressiva. Que eu estou comentando com você. Olha aqui. Esse pico aqui. Você está vendo esse pico? Joga lá para cima. Um saldo delta comprador. Com saldo delta vendedor. Você vende aqui. E põe stop acima. Tudo bem? E daí o preço foi. Mais uma vez aqui. Outro gatilho de entrada para você aqui. A virada de um saldo delta comprador. Para o saldo delta vendedor. Você vende aqui. E põe stop acima. Tudo bem? Então. A gente vai trabalhar isso. Olha o gatilho que eu falei lá. A triade. Olha aqui. A fuga aqui agora. Olha o pico de volatilidade. De fuga da CCI. Da rápida em relação à lenta. Aí você tem o outro sinal que eu falei. O saldo delta vendedor. Um box neutro. Que nós chamamos de exaustão. E entrada de fluxo. Você compra aqui. E põe stop aqui embaixo. Tudo bem? Então é muito objetivo. É mecanizado. É mecanizado a situação. Tudo bem? E isso é para te ajudar. Você que está começando agora. E quer um setup legal para Renko. E daí tem outras coisas que você vai melhorando. Vai melhorando. Basicamente o Trade System é esse. Isso aqui é o mercado de hoje. O mercado de hoje. O mercado rolando aqui em tempo real. Perceba. Aqui houve a fuga da CCI. Teve uma virada de um box forte de venda para um box forte de compra? Não teve. Não teve. Poderia ter entrado só pela CCI. Você poderia. Mas não é a estratégia que eu estou passando para você. Aqui teve a fuga da CCI. Poderia ter entrado aqui. Poderia. Teria dado certo. Mas não é a estratégia que eu estou passando para você. Tudo bem? Fica claro? Olha aqui o sinal da estratégia. Aqui teria dado poucos pontos. Ou você teria saído no zero. Mas você não teria sido estupado. Olha aqui. A virada de um saldo delta comprador. Uma barra negra. Uma barra neutra. E um box vermelho. E a fuga da CCI acontecendo. Você teria vendido aqui. Ele teria dado. Essa aqui é uma barra de 5R no Renko. Ele teria dado 3, 4 pontos para você de gain. Teria voltado. E te tirado no zero. E se você botasse o stop aqui em cima. Você teria sido estupado. Então perceba que não existe milagre. Mas a maioria das vezes dá certo. A maioria das vezes dá certo. Então a gente vai procurar isso. A fuga da CCI. Esses picos de volatilidade. E essas viradas. Vamos ver outros dias aqui. Para não falar que eu estou... Olha aqui. Olha que legal. Olha o sinal. Como é objetivo. Isso aqui ajuda demais você que está começando. Olha aqui. A virada de um box comprador. Para um box neutro. E um box vendedor. Com a fuga da CCI em pico agudo. Você vende aqui. E põe o stop em cima. Tudo bem. Tudo bem. Você entendeu. Olha aqui. Aqui não teve a confluência da CCI. Uma não fugiu da outra. Você está vendo que não fugiu da outra? Mas você teve a virada. A virada desse box vermelho. Para uma barra neutra. Para um box comprador. Você compra aqui. E põe o stop aqui. Tudo bem. Quando que essa estratégia funciona melhor, Oliver? Nas extremidades de mercados laterais. E quando você vai entrar a favor da tendência. Ou contra a tendência. Desde que a tendência não seja muito forte. Desde que a tendência não seja muito forte. Meu amigo. Minha amiga trader. Tudo bem. Então. Esse é o primeiro vídeo da série. Tem como eu melhorar? Tem. Eu vou melhorar um pouco mais essa estratégia. Vou fazer um segundo vídeo. Porque eu faço vídeos aqui de... Mais de 15 minutos. A galera não assiste. A média de visualização dos vídeos do canal do YouTube é 10 minutos. Então não adianta ficar fazendo vídeos longos aqui. Então acompanhe o nosso canal. Esse é um vídeo para iniciante. E aí eu estou mostrando para vocês a efetividade. Já baixe os indicadores. Savoque, dobro e CCI. E a regra de coloração LZ e a Grashamplot. Lá no nosso Telegram. Tá ok? Eu vou montar com você em uma segunda aula. A continuação dessa estratégia. A estratégia grosso modo é essa que você está vendo. A estratégia grosso modo é essa que você está vendo. Simples assim. Simples assim. E daí você vai traçar os seus canais, seus suportes e resistências que nem o dólar hoje aqui. Isso é o mercado de hoje. O mercado de hoje, se não me engano. Não, é. Deixa eu ver aqui. Não, dia de 30 de março. Você vê o mercado lateral. Você vê o mercado lateral. Assim, um range. Aí você começa a ver. Aqui não deu a estratégia da maneira correta. Não deu a estratégia da maneira correta. Mas aqui nesse range, aqui você teria tido uma virada de delta. Um box verde para um box vermelho. Numa região que já havia sido testado. Aqui a CCI estava fora. Mas não havia fuga entre os dois pontos. Entre a CCI rápida e lenta. É a estratégia que eu passei para você? Não é a estratégia que eu passei com você. Teve a virada de box aqui. Só num ponto de defesa. Você poderia ter assumido o risco vendendo aqui por o stop aqui em cima? Poderia. Só que não é a estratégia. Não há confluência entre esse sinal que eu passei para você, número 1, junto com o sinal número 2 aqui embaixo. Não é a estratégia. Não é a estratégia. É muito objetivo. Quando você tem a confluência desse gatilho junto com a fuga da CCI, é bem melhor. É como se fosse um filtro. É como se fosse um filtro para melhorar. Oliver, mas eu não posso usar essa virada de box nesse ponto de padrão de repetição da análise técnica clássica. Eu estou vendo que eu defendeu uma vez aqui. Se acontecia uma defesa da segunda vez, eu não posso vender aqui com o stop aqui em cima? Pode. Só que é mais arriscado. Não é tão forte como se houvesse a fuga dos fractais da CCI. Junto, em confluência. Tudo bem? Deixe um like se você gostou desse vídeo. Deixe um like se você gostou desse vídeo. Se inscreva no nosso Telegram. Se inscreva no nosso canal. Conheça o nosso trabalho na nossa faculdade do trade no iadsantotrader.com. Faça parte da nossa sala educacional. Ou vire membro patrocinador do canal do YouTube para poder ter acesso a todo o conteúdo não só dessa estratégia vencedora, mas também de toda a nossa biblioteca de conteúdo no canal do YouTube. Deixe um like. Grande abraço. Sucesso. E até a próxima aula. E até a próxima aula.